Em grande, eu sou muito, muito fã, na verdade sou muito, muito fã destes dois grupos. Eles lançaram agora um novo single, chama-se No More, vão procurá-los, ainda não os conhecem, eles estão maravilhosos, maravilhosos aliás, os dois, convosco, senhoras e senhores, Naked Affair com Mimiket, é mesmo para ver a próxima. 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 Mimiket, é mesmo para ver a próxima.